A medida aqui ó, é 90 menos 24 menos 24. Dá 90 menos 48, que é 50 menos 8, que é 42. Oi, bom dia! Tudo bem com vocês? Lembra de mim? Ainda não. Faz assim ó, anota pra não esquecer, anota Gabes. Galera, nesse vídeo eu vou fazer a resolução da questão 145 da prova amarela do Enem 2014. Eu vou sair da frente pra você ler primeiro, pausa o vídeo, lê, depois eu faço com você, beleza? Foi? Leu? Então vamos fazer juntos. Mas antes, se você já é inscrito no canal e confia no meu trabalho, deixa um like agora, porque eu sei que você esquece depois, tá bom? Bora! Conforme o regulamento da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, o passageiro que embarcar em voo doméstico poderá transportar bagagem de mão. Contudo, a soma das dimensões da bagagem, altura mais comprimento mais largura, não pode ser superior a 115 centímetros. A figura mostra a planificação de uma caixa que tem a forma de um paralelepípedo retângulo. Gente, é legal, vocês, se nunca fizeram isso na vida, pega uma caixa de sapato em casa um dia e abre. O maior valor possível para X em centímetros para que a caixa permaneça dentro dos padrões permitidos pela ANAC é. Então eu preciso descobrir qual que é a largura, qual que é a altura, qual que é o comprimento, quanto que vale cada um deles, tá legal? Eu sei que aqui é 24. Pessoas, quando eu dobrar essa caixa... Deixa eu fazer mais grosso aqui, ó. Quando eu dobrar essa caixa, esse pedacinho que eu fiz de vermelho vai encaixar com... Esse pedacinho aqui, ó. Consegue enxergar isso? Esse pedacinho aqui, ó, que eu vou fazer de azul, vai encaixar com esse pedacinho aqui, ó. Beleza? E eles têm todos a mesma medida, 24 centímetros. Gabs, por que esse um é vermelho e o outro é azul? Porque isso daqui é um retângulo, ó. E num retângulo, os lados opostos têm a mesma medida. Além disso, pessoas, esse outro pedacinho, eu vou fazer de azul também, ó. Aqui embaixo, ele vai encaixar com esse pedacinho aqui, ó. Pela mesma lógica. E esse daqui vai encaixar com esse. Também tem 24 centímetros. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque 90 centímetros é a medida daqui até aqui embaixo. Então, essa medida aqui, ó, é 90 menos 24 menos 24. Que dá 90 menos 48, que é 50 menos 8, que é 42. Significa que uma das dimensões mede 24 centímetros. E a outra das dimensões mede 42 centímetros. E a outra? A outra mede X. O enunciado disse que a soma das três dimensões não pode ser superior a 115 centímetros. O que significa não pode ser superior? Tem que ser menor ou igual. Ou seja, esses 42 centímetros que eu encontrei, mais os 24 centímetros que eu já sabia, mais o X, tem que ser menor que ou igual a 115 centímetros. Está tudo na mesma unidade de medida? Então, está tudo certo. Somou. Deu 66. E 6 mais X menor ou igual a 115. Então, X é menor ou igual a 115 menos 66. Vamos fazer a conta no Armifetui? Vai que é essa a sua dificuldade, né? 5 menos 6. Não dá. Precisa pedir um emprestado. Virou 15 menos 6, que é 9. O 1 virou 0. 0 vai ter que pedir um emprestado. Ficou 10 menos 6, que é 4. E o 1 virou 0. Então, deu 49. X tem que ser menor ou igual a 49. A pergunta é o maior valor possível para o X. Se o X tem que ser menor que ou igual a 49, o maior valor possível é o 49, que torna verdadeira a alternativa E. Beleza? Agora, se você gostou desse vídeo, se você achou que ele foi útil, deixa um like aqui para me ajudar com o canal. Pode ser? E aproveita e se inscreve no canal, dá um peteleco no sininho para ser notificado das próximas lives. E qualquer dúvida que você tiver, manda nos comentários que eu tiro para você. Quer ter aula comigo o ano inteiro de matemática e física? Então, dá uma olhada no link aqui da descrição. Sempre um prazerzaço em vê-los. Um beijo e até a próxima resolução. Tchau!